Fala galera, tudo bem? Maxime Games trazendo para vocês um gameplay de Guns, The Second Duel, é Guns 2 no caso, e vocês com certeza jogaram o The Duel, o primeiro Guns, a Level Up trouxe aqui para o Brasil, e esse daqui é o 2, ele está disponível na Steam, a gente vai apertando qualquer botão agora para ele pular essa tela, vocês não sabem o quão difícil foi gravar essa introdução aqui, que eu apertava para gravar e ele pulava, e eu queria colocar essa introdução para vocês, que é muito show mesmo, bem estilosa. Aqui a gente tem os nossos personagens, eu joguei bem pouco, vocês podem ver que eu estou nível 1, a gente tem outros 3 que a gente tem que comprar, a gente escolhe um só, quando a gente começa o game, tem 2 homens e 2 mulheres, e os outros a gente tem que comprar conforme a gente for jogando, o personagem também tem uma série de habilidades que eu ainda não sei usar direito, mas uma é no botão E e uma no botão Q, a gente vai desbloqueando as outras conforme a gente aumenta de nível. Esse daqui é o Ivan, foi o personagem que eu escolhi, ele tem a espada clássica, e a arma do sniper também, que dá para usar nesse guns aqui, era uma coisa meio difícil de usar no The Duel, o primeiro guns. A gente vai então começar um Team Deathmatch aqui, que eu vou colocando, e eu vou esperar ele entrar, e assim que ele entrar eu volto. E aí galera, finalmente a gente conseguiu entrar numa partida então, e vocês devem estar estranhando, ainda não, porque vocês ainda não viram, mas agora eu estou no nível 2, e eu estava no nível 1 quando eu comecei, eu gravei uma partida, ficou bem legal, mas o áudio estava muito baixo, e a música muito alta, e vocês não iam conseguir ouvir nada, e essa daqui é a segunda partida então, que eu estou gravando. Vamos tentando matar aquele cara ali, rapidamente, antes que ele nos mate, tem dois agora, não deu certo, os dois vieram contra mim. Esse personagem aí, ele é bem forte, é o outro personagem masculino que tem, ele chama Max, e eu até devia ter escolhido ele, talvez, né? Não sei porquê, tem uma semelhança. Enfim, agora a gente está aqui jogando nessa fase que é da mansão, e quem jogou o primeiro The Duel, com certeza conhece essa fase, e eu pensei que eu tinha trocado para a espada, e não troquei, eu fiz caquinha. Quando a gente aperta o 1, então eu tenho essa espada, quando a gente aperta o 2, eu tenho uma metralhadora de mão, e o 3 eu tenho a poderosa sniper. A gente vai vindo aqui por cima, andando pela parede, que nem o príncipe da Perse ou o Assassin's Creed, e a gente vai pegar então a nossa metralhadora de mão e tentar sair desse cara aqui. E a gente matou, deu kill para a gente, a gente vai tentar fugir agora para a gente não morrer. Dá para vocês verem a interface do game também, ali em cima a gente tem os pontos, eu pensei que tinha um cara ali. E eu morri do nada por um sniper também. Bom que nesse server aqui não tem muita gente forte, no outro tinha um nível 16, e ele estava arrasando no time dele. Estava bem difícil, esse daqui está mais balanceado, e falando em balanceado, eu acho que esse game aqui está bem mais balanceado do que o primeiro, deu kill também ali, e a gente vai matando essa outra aqui, recarregando rapidamente, vamos tentar não levar ativos, e... ai caramba, está difícil, peraí, se esconde no pilar. Deixa eu tentar pegar eles com a sniper. Não deu certo, ele me pegou primeiro. Enfim, é, esse game aqui está bem mais balanceado do que o primeiro, eu acho que eu não tinha terminado de falar isso. O primeiro ele tinha muitas técnicas de espada, e você ficava girando a espada e mudando de arma muito rápido. Esse daqui não, ele está bem mais fácil de jogar até, e não tão rápido igual o outro era, isso eu gostei bastante, eu acho que tornou o game mais dinâmico, se for ver, e não tão apelativo igual os outros estavam, porque daí o pessoal começa a abusar dessas habilidades que eles aprendem, e fica muito desbalanceado mesmo. Esse daqui está muito legal, eu estou gostando dele até agora. E matamos os dois caras ali, e a gente está perdendo, eu acho, ali em cima tem 190, e o outro 230, eu estou aprendendo a jogar esse game aqui. No primeiro The Duel era bem melhor do que eu estou nesse daqui. E vamos tendo cuidado com esse cara do escudo, que se ele bate na gente, ele joga a gente para cima, e enche a gente de porrada, não dá muito certo. Vamos fugindo desse cara aqui, que ele é bem mais forte do que a gente. É meio difícil de matar ele, mas a gente deu assist, juntou uns três caras ali para matar ele. E está aqui o cara do escudo, ele tem um lancha-chamas também. Caiu a arma dele aqui, deu para vocês verem, e a gente morreu para aquele cara que é o mais forte, ele está nível 11. É uma covardia contra mim, que estou nível 2, né? A gente sai então da nossa base aqui, e ali embaixo a gente tem aquela barra Z. A gente fica com aquele brilho ali, quando a gente enche ela. Se eu não me engano, eu já fiquei nessa partida, parece que eu vi. Não prestei atenção, mas eu acho que eu fiquei. Tinha um outro cara ali passando, que estava brilhando também. Na hora que eu estava falando disso, se vocês voltarem o vídeo, vocês vão ver. Eu tentei pegar esse cara aqui por trás para matar ele facilmente, mas ele começou a andar e correr ele de mim, não deu certo. E agora ele nos viu, não foi ele que nos viu, foi o cara do escudo. Mataram ele, o difícil é matar esse daqui, ele é muito mais forte. Vamos tentando matar. Então ele veio com a espada contra a gente, mas nem foi ele que me matou, foi o outro de sniper. Ele está ali camperando, e ele já está com aquela marquinha ali de duas mãos, que ele se torna tipo um nosso rival. A gente tem que matar ele, porque foi ele que nos matou mais vezes. Eu falei errado ali. Ele que nos matou mais vezes. Então se a gente matar ele, a gente se vinga. Vamos mudando para a nossa metralhadora de mão aqui. E vamos tentando matar esse cara. Rapidamente a gente deu assist. Tem o cara do escudo aqui, vamos tendo cuidado com ele. Pula por cima dele. Agora eu enchi a minha barra. Nem deu para vocês verem, quase que eu morri. Mas eu acho que eu fico mais forte com ela. Eu não tenho certeza do que ela faz ainda. Como eu disse, eu estou aprendendo esse game aqui. E se vocês quiserem que eu jogue mais ele depois dessa partida terminar, vocês deixem aí nos comentários. Deixe o seu gostei. Isso já me dá a entender que vocês querem ver... Falei tudo errado. Que vocês querem ver mais desse game. Vamos matando esse cara aqui na espadada. E o outro veio até a palha. Então a gente perdeu essa partida, se eu não me engano. Vamos esperar o game falar para a gente. E a gente perdeu mesmo. Então vamos esperar o game voltar. Então galera, agora a gente já voltou para o menu. A gente tinha perdido aquela partida mesmo. E por poucos pontos, né? A gente fez 390 de 400. Foi 10 pontos que faltou. A gente quase ganhou. Foi bem apertada mesmo. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse game. Da mesma forma que eu gostei muito dele. É muito bom mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. E testem também. Ele está disponível na Steam de graça. Baixem aí. Joguem ele que é muito divertido. Frenético mesmo. E se você gostou e quer ver mais vídeos desse game. Deixe aí o seu gostei e o seu favorito. Isso ajuda muito na avaliação desse vídeo. E na divulgação dele também. Se você é novo no canal, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Você será sempre muito bem-vindo aqui no canal. Deixem comentários com sugestões. E não se esqueçam de curtir a nossa página do Facebook. Seguir o canal no Twitter e no Google+. Para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece por aqui. É isso aí galera. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.